Quero agradecer às 16 instituições, aos 600 figurantes que temos aqui. É realmente muito bonito para nós, garota do calhau, conseguirmos ter começado com um carnaval com meio a 200 pessoas e conseguirmos ao longo destes anos reunir toda a gente. Muito obrigado a todos vocês, uma salva de palmas a todos. Todos os anos esqueço-me de agradecer aos organizadores, ao Marco, à Sandra, e vou-me esquecer de outros, não faz mal, uma salva de palmas posses que organizaram da Associação da Grada do Calhau. Então hoje é dia de festa, não é dia de muita conversa, vou passar a palavra ao doutor João Beja, que está em representação da Câmara Municipal do Conchal, e depois falará à doutora Romina Leal, que todos conhecem, secretária regional da Inclusão, e que nos tem também acompanhado ao longo de todos estes anos, para eles todos, peço uma salva de palmas. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. É com muito orgulho que recebemos aqui no Amfiteatro do Jardim Municipal esta moldura lindíssima dos centros comunitários do Conchal, e é também com orgulho nosso que nos associamos a este carnaval solidário da Grota do Calhau, com os nossos centros comunitários da Sócia Vita-Funchal e os nossos 114 marchantes que alegraram este percurso desta Cé até aqui ao Jardim Municipal. Não me resta mais que vos desejar um excelente carnaval, que se divirta o imenso, que façam o que possam para alegrar os vossos dias com muitas malançadas, com muitos sonhos e com muito divertimento, porque o carnaval são três dias e a vida é um só, com uma adaptação mais lata do proveito bar. Bom carnaval e tudo bom para vós. Boa tarde, antes de mais, queria aqui cumprimentar as pessoas que nos acompanham, mas sobretudo dar os parabéns ao turismo, à Garota do Calhau, que mobilizou esta grande festa de carnaval. Muitos parabéns e uma salva de palmas para todos eles. Aqui temos representado todos os nossos centros, as nossas atividades e sobretudo os nossos utentes, são aqueles que nós dirigimos, o nosso trabalho. Para nós é com muito orgulho e com muita satisfação que temos aqui representado múltiplas instituições e que temos aqui 700 pessoas a alegrar o carnaval, que é sem dúvida um carnaval solidário, mais uma das atividades da Secretaria Regional do Turismo. Aquilo que eu vos queria dizer, para além de estar aqui e dizer que o Governo Regional apoia e vai continuar a apoiar todos estes centros e todas estas atividades, eu queria lembrar que amanhã nós temos o Cortejo de Carnaval e gostaria que viessem para a cidade para ver esta grande atividade e este grande cartaz turístico. Mas também queria-vos lembrar que terça-feira nós temos pela primeira vez um prémio para o grupo que é o Prémio do Carnaval Solidário. E é por isso que venham todos ao Cortejo que terá lugar também na terça-feira, onde poderão todos desfilar e temos um prémio para a melhor trupe solidária que irá apresentar-se nesse mesmo cortejo. Uma vez mais desejo a todos um bom Carnaval, bem hajam pela vossa presença e aproveitem porque a vida é feita de fantasia e de alegria. Muito obrigada. E pronto, foram as primeiras palavras. Eles estão sempre a correr, estão sempre em trabalho, mas o que conta é isto mesmo, é a solidariedade, é a interajuda entre as pessoas. E seja Carnaval, seja Natal, é como eu costumo dizer, um dia, são sempre dias, basta nós, o homem, querer. E agradecemos então as nossas entidades que teriam cedido ao nosso convite. Passo então agora a dar a continuação. Vamos já ter de seguida uma doce fantasia. Este é o tema que nos remete para algo açucarado e, porque não, com um toque de mel, como as nossas balançadas que estão a venda aqui nas barracas do Jardim Municipal. Passo então a chamar ao Goiás de Cima de Palco o Centro Comunitário da Nogueira para nos revelarem a sua doce fantasia.